Matemática simples e prática Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Eu trago para você, feita com todo carinho, essa videoaula, com a correção de mais uma questão que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval. A questão de número 12 do concurso público de admissão ao Colégio Naval CPA-CN 2023, prova azul, e o tema é geometria plana, um tema super bacana. Geometria plana, esse tema é bacana. A questão propõe o seguinte, sendo ABC um triângulo cujas medidas dos lados AB, AC e BC são 8, 15 e 17 respectivamente, IP, o ponto de tangência do círculo inscrito nesse triângulo sobre o lado AB, calcule a medida de CP e assinale a opção correta. Então, quando a gente vai resolver um problema matemático, primeiro a gente faz uma boa leitura, né? Depois a gente começa a refletir, qual ferramenta utilizar? Olha, primeiro é importante, no caso da geometria plana, você fazer o desenho, o desenho norteia a resolução. AB, vamos imaginar aqui o ponto A, chegando no ponto B, chegando no ponto C, chegando no ponto A novamente. Disse que o lado AB mede 8, disse que o lado AC mede 15, porque está dizendo aqui respectivamente, um após o outro. E o lado BC, esse aqui, olha, mede 17, vai facilitando o entendimento após a construção do desenho. Você precisa ser coerente, por exemplo, esse lado não poderia ser menor que esse, nem que esse, né? E nem esse maior que nenhum outro. E o comando do problema diz que P é o ponto de tangência do círculo inscrito nesse triângulo internamente. Então, nós vamos pegar aqui um círculo inscrito interno aqui, e P é o ponto de tangência desse círculo, dessa circunferência, com o lado AB. Então, o P está aqui, não está aqui nem aqui. E pede para que se calcule a medida de CP, que vai do C até no P, ou que vai do P até no C, tanto faz. Então, agora é a hora que eu preciso abrir meu caixote de ferramentas e verificar quais ferramentas utilizar. Mas para eu saber qual ou quais ferramentas utilizar, primeiro eu preciso saber se se trata de um triângulo retângulo ou não. Como eu faço a verificação? Utilizando a descoberta do Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que quando se trata de um triângulo retângulo, a hipotenusa, lado maior ao quadrado, precisa ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou pegar aqui 17 vezes 17, que é 17 ao quadrado, 49, eleva 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11. O quadrado da hipotenusa deu 289. Agora, o quadrado dos catetos. Esse catete 15, 5 vezes 5, 25, elevei 2, 5 vezes 1, 5, 2, 7. Uma vez 15 é 15. Somando aqui 5, 12, elevei 1 com 225. 8 ao quadrado é 64. Aqui dá 9, aqui dá 8, aqui dá 2. Olha, deu certinho. Então, trata-se de um triângulo retângulo. Vou pôr aqui até a sinalização de ângulo reto. Como se trata de um triângulo retângulo, eu vou pegar o centro dessa circunferência e criar um quadrado a partir dele. Esse é o raio, esse é o raio. Aqui pode-se dizer que é o raio, aqui também. Porque um quadrado tem quatro lados iguais. Aqui, da mesma forma que eu tenho um ângulo reto aqui, eu tenho um ângulo reto aqui, eu tenho um ângulo reto aqui, o quadrado, todos os ângulos são retos. Isso é para lembrar que o raio, ele intersecta aqui ortogonalmente, né? Formando 90 graus, partindo aqui do centro. Se eu chamar isso aqui de x, esse também vai ser x, porque trata-se de um quadrado. E aqui, sendo o 8, esse vai ser, esse pedacinho, vai ser 8 menos x, porque x está do lado de cá, daqui para cima, é tudo que é o 8 menos essa parte que é o x, 8 menos x. Aqui também vai ser 8 menos x, por quê? Porque nesses casos, esses segmentos são iguais, igual aqui foi, ó. Aqui também vai ser, aqui também vai ser, aqui é 15 menos x. Eu já poderia pôr 15 menos x, mas eu vou trabalhar com esse 17, que é ele que vai me dar a solução. Então, se eu pegar o 17 e dele, eu subtrair 8 menos x, que é o pedaço de cima, eu vou ter 17, tirando esse 8, sobra 9. Menos daqui por menos daqui, vira mais, por isso que virou mais x. E eu sei que, obrigatoriamente, 15 menos x, que é esse lado aqui, precisa ser igual 9 mais x, porque isso tem que acontecer em todos os segmentos de reta, onde tem duas intersecções aqui, com a circunferência. 9x é igual, 15 menos x, passando os x para antes da igualdade, 15 menos 9, porque 9 troca de lado, troca de sinal, 2x é igual a 6, cada x vale 3. Aqui, agora ficou fácil, porque esse x vale 3. Eu aplico novamente, o tão, 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 múltiplo teorema de Pitágoras, e vou resolver a questão. Veja, eu vou pegar aqui, o PC e elevar ao quadrado, porque ele é a hipotenusa, desse triângulo em creme, vai ser igual, 15 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o x ao quadrado, que é outro cateto, como x vale 3, 3 ao quadrado. Aqui, a gente já viu, que é 225, 15 ao quadrado, aqui 9. Então, vai dar, 234. Radização, anula a potenciação, PC, é igual, 234, decomponde fatores primos, por 2, 117, agora já não dá, mas pelo primo 2, dá pelo primo 3. Por que eu sei que dá por 3? 7 mais 1, 8 mais 1, 9, 9 dá por 3. 3 vezes 39, dá 117, porque 3 vezes 30 é 90, 3 vezes 9, 27, 90, 27, 117. Por 3, novamente, dá 13, 13 é primo. Esse primo 13, pelo primo 13 mesmo, dá 1. Quem tem par, sai para dançar, quem não tem, fica a esperar. É, quem tem par, sai para dançar. Então, vamos formar par aqui, tirar esse 3. Saiu. quem não tem, fica a esperar. 2 vezes 13, 26. E assim, a gente conclui a correção dessa belíssima questão. E a alternativa correta é a letra E. É de esperança. Esperança é que move o mundo. Você, aluno, para se dar bem no Enem, nos concursos públicos, na prova da Marinha, no SPSEX, em todas as provas escritas que você for fazer, ou até mesmo em sua prática, precisa praticar. A matemática depende da prática. E o grande barato da matemática é porque o erro também nos ensina. À medida que a gente erra, a gente volta, apaga e descobre o caminho certo. E eu gosto muito de uma música do grande Hal Seixas, que chama-se Tente Outra Vez. Por isso eu fiz um clipezinho, vou deixar rolando para você. Lembrando que matemática e música tem tudo a ver. A música é a pura matemática. Quando eu instrumentalizo uma música, matematicamente eu tenho que calcular todos os compassos, todos os tempos, todas as alturas aí. E é isso que leva ao equilíbrio. 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 Legenda Adriana Zanotto